Meus amigos, não comprem na Temur antes de saber disso. Vocês estão sabendo, né? A Temur, que é a maior loja chinesa nos Estados Unidos e na Europa, acabou de chegar no Brasil. E como aqui tem muita concorrência, ela tá dando cupons absurdos de desconto. Esse aí é o cupom que eu ganhei. Foi R$125,00 em descontos numa compra de R$250,00. Então você tem que acessar o meu link, que tá aqui na minha bio, pra ter acesso a esse cupom. Só que ele dura algumas horas. Então você tem que usar logo, se você deixar passar, quando você voltar no aplicativo, não vai ter mais esse cupom e vai estar tudo no preço normal. Aí não vale a pena. Então aproveite esse grande cupom de primeira compra que a Temur está dando pra todo mundo. Compartilha com os amigos. Meus amigos, não comprem na Temur antes de saber disso. Vocês estão sabendo, né? A Temur, que é a maior loja chinesa nos Estados Unidos e na Europa, acabou de chegar no Brasil. E como aqui tem muita concorrência, ela tá dando cupons absurdos de desconto. Esse aí é o cupom que eu ganhei. Foi R$125,00 em descontos numa compra de R$250,00. Então você tem que acessar o meu link, que tá aqui na minha bio, pra ter acesso a esse cupom. Só que ele dura algumas horas. Então você tem que usar logo. Se você deixar passar, quando você voltar no aplicativo, não vai ter mais esse cupom e vai estar tudo no preço normal. Aí não vale a pena. Então aproveite esse grande cupom de primeira compra que a Temur está dando pra todo mundo. Compartilha com os amigos.